Uma central vai organizar as vagas nos hospitais públicos do Rio de Janeiro. O projeto pode ser implantado também em outros estados. Fecha também em resgatadas 5.600 crianças e adolescentes do trabalho infantil. E ainda nesta edição. Cidadãos podem enviar pela internet sugestões de como melhorar o combate à corrupção. Estão abertas as inscrições para o sistema de seleção unificada, o SISU. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A partir de hoje, os usuários da rede pública de saúde do Rio de Janeiro contam com uma nova central que vai organizar as vagas disponíveis nos hospitais do Estado, tanto para consultas como para procedimentos. O ministro da Saúde, Arthur Quioro, participou da inauguração do serviço. A central unificada de regulação, chamada de Reune RJ, vai integrar o atendimento de saúde na capital carioca e em todo o estado do Rio de Janeiro. O objetivo é regular a demanda com a oferta de vagas no estado, diminuindo o tempo de espera na fila. Funciona assim. Os médicos que trabalham na central receberão as solicitações vindas das secretarias de saúde ou das próprias unidades de atendimento. Aqui, eles terão acesso à quantidade de vagas disponíveis e poderão encaixar o paciente. Nós temos absoluta convicção de que o Rio de Janeiro vai estabelecer um modelo que será referência para a regulação para o resto do Brasil. A central unificada de regulação, fazendo a integração e garantindo o acesso qualificado, que não é simplesmente dar a vaga, mas é escolher por critérios, inclusive, de necessidade, classificação de risco, quais são os pacientes que devem passar na frente, porque seu caso é mais grave, porque precisa ter a oportunidade de ter um acesso mais imediato em relação a outros casos. Quer dizer, com esse trabalho qualificado, nós vamos melhorar muito a assistência à saúde no estado do Rio de Janeiro, mas vamos também otimizar muitos recursos. A Rede Federal de Saúde no Rio de Janeiro conta com seis hospitais e três institutos nacionais especializados, além de sete hospitais e institutos ligados a universidades federais. Na primeira etapa de implementação da central reguladora, cinco especialidades serão atendidas, radioterapia, gestação de alto risco, cirurgia de redução de estômago, hematologia ou doenças do sangue e terapia renal substitutiva. A central unificada vai funcionar aqui no Centro Integrado de Comando e Controle do Rio de Janeiro, onde setores da segurança pública já atuam de maneira compartilhada, trocando informações entre si. A proximidade da central reguladora com a Defensoria Pública, os serviços dos bombeiros, SAMU e 190, vai também facilitar o direcionamento de pacientes em casos de emergências. A existência de um leito vago, principalmente de alta complexidade, seja neurocirúrgica ou oncológico, por exemplo, vai permitir que integrado junto com o 92, junto com o 93, a gente consiga direcionar esse paciente antes dele chegar numa unidade, a unidade com recurso para tal. O Centro Integrado de Comando e Controle foi estruturado para garantir a segurança pública durante os grandes eventos realizados no país, como a Copa do Mundo de 2014. Os investimentos para a construção foram disponibilizados pelo Ministério da Justiça. 20 médicos trabalham na central. A meta é aumentar o número de profissionais até o fim do ano para organizar todas as vagas de atendimento em saúde oferecidas no Estado. Já está disponível para consulta na internet o primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2015. Pessoas idosas com deficiência e os portadores de doenças graves têm prioridade. São quase um milhão e meio de contribuintes que vão receber a restituição. Um total de R$ 2,3 bilhões que serão pagos em 15 de junho. Também foi divulgado o lote multi-exercício de restituição do Imposto de Renda de 2008 a 2014. O site da Receita Federal na internet é esse que aparece aí na sua tela. A Receita disponibiliza ainda um aplicativo para tablets e smartphones para facilitar a consulta às declarações do Imposto de Renda e à situação cadastral no CPF. E durante o feriado de Corpus Christi, a Polícia Rodoviária Federal registrou queda de 25% no número de mortes em acidentes nas rodovias federais em relação ao ano passado. Este ano, 102 pessoas perderam a vida nas rodovias. Em 2014, foram 129 mortos. Os dados mostram também que entre quarta-feira e domingo, a Polícia Rodoviária Federal identificou 1.937 acidentes, com 1.367 feridos. A fiscalização flagrou ainda 1.085 motoristas alcoolizados. 234 deles, além de autuados, foram presos em flagrante. O brasileiro José Graziano foi reeleito para o cargo de diretor-geral da Organização das Nações Unidas para a Organização das Nações Unidas e a Alimentação e Agricultura. Foram 177 votos a favor, a maior votação da história da FAO. O mandato vai de 2016 a 2019. Em nota, a presidenta Dilma Rousseff disse que a reeleição de Graziano comprova a contribuição para as políticas de combate à pobreza, em especial o programa Bolsa Família, que faz do Brasil referência internacional. O grupo de coordenação política do governo se reuniu hoje No Palácio do Planalto, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva, conversou com a imprensa depois da reunião. O principal assunto da reunião foi o lançamento do plano de investimento em logística amanhã. Entre as principais ações previstas estão as concessões de portos, aeroportos e rodovias à iniciativa privada. O objetivo é garantir investimentos para a retomada do crescimento da economia do país de forma sustentável, com a rápida execução dos projetos. Eu garanto a vocês que é um plano viável, é um plano que vai garantir o crescimento da nossa economia de forma sustentável e é o maior plano de investimentos em logística da nossa história. Você tem todo um trâmite legal, você tem licitações, você tem que seguir a legislação brasileira, mas o plano é para ser executado a partir de agora. O ministro Edinho Silva reforçou ainda que mais anúncios de uma agenda positiva de investimentos no país serão feitos no segundo semestre deste ano. Nós teremos também o plano de investimentos para a agricultura familiar, o plano de exportações, Minha Casa Minha Vida, o plano de investimentos na área de energia e banda larga. Portanto, é uma agenda de investimentos, investimentos importantes para o nosso país. O governo também vai continuar dialogando com o Congresso Nacional para aprovar a proposta que trata da desoneração da folha de pagamento e assim concluir a análise das medidas fiscais consideradas necessárias para o desenvolvimento do país. O ministro ressaltou ainda que o governo quer apresentar uma alternativa à proposta do Congresso Nacional de redução da maioridade penal. O ministro Eduardo Martins Cardoso está liderando um grupo ministerial junto com o ministro Mercadante da Casa Civil para que o governo possa, num curto espaço de tempo, apresentar uma proposta que seja a alternativa que combata o ambiente de impunidade, que endureça as penas para os maiores que se utilizam de adolescentes na prática criminosa, para que a gente possa, portanto, construir uma alternativa que se contraponha à redução da maioridade penal de forma simples como tem se tratado hoje. O ministro Adinho Silva disse ainda que o governo vai dialogar com lideranças políticas para que seja encontrada uma saída efetiva de combate à impunidade. Na semana passada, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, propôs o aumento do tempo de internação dos menores que praticaram crimes hediondos de 3 para 8 anos. E o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, reafirmou hoje a posição do governo contra a proposta de redução da maioridade penal que está sendo discutida no Congresso Nacional. A avaliação que o Ministério da Justiça tem sobre a questão da regra constitucional que trata da maioridade penal é que ela é uma cláusula pétrea, portanto, não pode ser tocada por uma emenda constitucional. A segunda razão que nos leva a afirmar, contrariamente à maioridade penal, a redução da maioridade penal, é uma questão de mérito. Não há nenhum estudo científico no Brasil ou no mundo que demonstre isso. Ou seja, os estudos e as indicações são exatamente as inversas. Ou seja, quando você reduz a maioridade penal e coloca jovens infratores junto para cumprir pena com adultos, você tem uma elevação da criminalidade. Entre abril de 2014 e abril de 2015, o Ministério do Trabalho e Emprego resgatou 5.600 crianças e adolescentes que eram explorados no país. Ao todo, foram realizadas no período quase 10 mil operações fiscais para apurar denúncias de trabalho infantil. Pernambuco foi o estado com o maior número de resgates de crianças e adolescentes, seguido de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás e Sergipe. E a partir de amanhã, uma fiscalização do Ministério do Trabalho vai apurar denúncias de trabalho infantil nas fronteiras do Brasil, em especial na Tríplice Fronteira, em Foz do Iguaçu, no Paraná. A ação marca o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, lembrado em 12 de junho. A iniciativa contará com a participação de auditores fiscais do Trabalho do Brasil, Paraguai e Argentina. Você pode ajudar a combater a corrupção no país. A partir de hoje, está aberta uma consulta pública para ajudar a acabar com esse tipo de crime. O anúncio da consulta pública ocorreu após a reunião da Estratégia Nacional de Corrupção e Combate à Lavagem de Dinheiro, a INCLA, coordenada pela Secretaria Nacional de Justiça. Pelas regras da ferramenta online, os cidadãos vão ter 30 dias para opinar sobre formas de agilizar processos administrativos e judiciais relacionados a casos de desvio de dinheiro público. Entre os temas abertos às sugestões estão a integração entre os órgãos governamentais, a lei de improbidade administrativa e a criação de estruturas específicas para o combate à corrupção. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, dá exemplo de como as sugestões podem ser utilizadas para melhorar o combate à corrupção. Pode ser medidas administrativas do Judiciário, medidas administrativas do Executivo, medidas administrativas do Ministério Público. Então é perfeitamente possível que nós, a partir das sugestões, busquemos dar a formatação jurídica adequada, seja para a apresentação de projetos de lei, seja para o desenvolvimento de políticas. O secretário nacional de Justiça, Beto Vasconcelos, lembra que qualquer cidadão pode participar da consulta pública. O ministro da Controladoria-Geral da União, Valdir Simão, destacou a importância da integração entre os poderes e as instituições públicas para o enfrentamento do desvio de dinheiro público. Nós precisamos efetivamente ter uma estratégia e um plano tático operacional adequado que possa ser monitorado e prestado contas e que possa efetivamente combater exemplarmente a corrupção. Para acessar a plataforma digital e participar da consulta pública, basta acessar o endereço do Ministério da Justiça. As sugestões podem ser enviadas até o dia 8 de julho. Começaram hoje as inscrições para o SISU, o Sistema de Seleção Unificada. São mais de 55 mil vagas em cursos superiores de universidades federais e estaduais, além de institutos federais. A oportunidade de estudar em uma universidade pública. É por isso que a paulista Pietra Almeida, de 18 anos, vai se inscrever nesta segunda-feira no SISU, o Sistema de Seleção Unificada do Ministério da Educação. Pietra já tinha conseguido entrar em uma faculdade privada, mas o sonho da estudante é fazer uma federal. Eu cursei escola sempre particular e não consegui passar em uma federal, que era o meu sonho, na verdade. Mas eu vi que muitas outras pessoas que fizeram, na verdade, escola pública conseguiram passar em primeiros lugares, em cursos como o que eu quero, tão concorridos quanto. Bruna Conceição, paulista de 21 anos, também vai participar da seleção. Eu vou fazer o SISU porque eu tenho vontade de trocar de curso em uma faculdade pública, que eu já estudo, mas eu preciso para poder trocar de faculdade e de curso. E também por causa do Ciências Sem Fronteiras, que não pode deixar de fazer nem o Enem, nem o SISU para poder participar. A edição do meio do ano do SISU oferece mais de 55 mil vagas em 72 instituições públicas de ensino superior. Para fazer a inscrição, a única nota que vale é a do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, do ano passado. E o candidato não pode ter zerado a redação. As inscrições do SISU ficam abertas até as 23 horas e 59 minutos do dia 10, nesta quarta-feira. A inscrição é de graça, realizada apenas pela internet e no endereço sisu.mec.gov.br. O candidato pode escolher até duas opções de vaga. O resultado da chamada regular será divulgado no dia 15 de junho, também pela internet. As inscrições para o programa Universidade para Todos, o ProUni, começam no próximo dia 16. O ProUni oferece bolsas de estudo parciais e integrais em instituições privadas de ensino superior. As regras para a seleção foram publicadas hoje. A seleção será para o segundo semestre deste ano. Para participar, o candidato deve ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, no ano passado e ter obtido, no mínimo, 450 pontos na média das notas. E também não pode ter zerado a redação. O candidato deve ainda ter cursado o Ensino Médio completo em escola da rede pública ou em escola da rede particular, na condição de bolsista integral. Também podem se inscrever professores da Educação Básica de Escolas Públicas. As inscrições vão do dia 16 até o dia 18 de junho e devem ser feitas apenas pela internet. 500 moradias do programa Minha Casa Minha Vida foram entregues hoje em Guaratinguetá, em São Paulo. Foram atendidas famílias com renda de até R$ 1.600. Em todo o país já foram contratadas pelo programa 3,8 milhões de unidades habitacionais com recursos de quase R$ 258 bilhões. A Universidade da Força Aérea, no Rio de Janeiro, está em obras para receber os Jogos Olímpicos 2016. Veja na reportagem de Carolina Rocha. Em Deodoro, no Rio de Janeiro, a Universidade da Força Aérea já está em obras. Aqui, o Centro Esportivo vai ganhar um novo alojamento com capacidade para 158 pessoas, seguindo os padrões internacionais de acessibilidade, com portas e corredores amplos para cadeirantes. Durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, as instalações serão disponibilizadas para o Comitê Organizador do evento Rio 2016. É um complexo esportivo aqui, em que nós teremos uma pista de atletismo, teremos alojamento para atletas, teremos uma instituição científica que é chamada Cata, Centro de Avaliação e Treinamento de Atletas, porque hoje não existe o esporte de alto rendimento sem a ciência e tecnologia aplicada ao esporte. Então, isso é fundamental. Depois dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, toda essa estrutura vai ficar como legado para a Rede Nacional de Treinamento, coordenada pelo Ministério dos Esportes. A rede vai interligar instalações esportivas de todo o país, para que atletas tanto de base quanto de alto rendimento possam ter espaços de última geração para treinar. Geisa Coutinho, uma das principais atletas brasileiras da corrida de 400 metros, começou a correr no antigo estádio Célio de Barros, que não existe mais. Hoje ela treina na pista da Universidade da Força Aérea e acredita que o acesso a estruturas olímpicas ajuda na descoberta de novos talentos. Eu torço muito mesmo que construam uma pista, não só para os profissionais, e sim para os atletas de base, para eles terem a oportunidade que eu tive. Para Juliana Paula, corredora na modalidade fundo, uma pista de última geração significa não só a qualidade dos treinos, mas preservação da saúde. Com essa construção da nova pista, dos alojamentos, essa obra maravilhosa que está tendo aqui, só vai atrair pessoas iluminadas para cá, né, pessoas com medalhas e que vão conseguir muito mais medalhas através disso. Nosso atletismo vai brilhar, pode ter certeza. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma excelente noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.